Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te guarde, te abençoe e te dê a vitória. Nessa madrugada eu quero orar para que o nosso Senhor Jesus venha quebrar obras de maldições, obras de maldições espirituais que possam ter atingido alguma área da tua vida. Tudo aquilo que no mundo espiritual possa ter sido feito contra você, contra alguém da tua família, porque você sabe que o mundo espiritual existe. Eu quero orar para que Deus venha desfazer obras de maldições que foram direcionadas à vida sentimental, obras de maldições direcionadas para destruir relacionamento, para esfriar relacionamento, para trazer amarração na vida financeira, para virar a cabeça do marido e ele sair de casa. Eu senti muito forte da parte de Deus de fazer essa oração nessa madrugada. O horário da meia-noite é conhecido espiritualmente como a hora que Deus quebra as grandes correntes da vida daqueles que oram. E eu tenho certeza que nessa madrugada Deus irá quebrar, Deus irá desfazer, o Senhor irá quebrar, o Senhor irá desfazer toda obra de maldição, tudo aquilo que possa ter sido lançado contra a tua vida e também o pior de todos os feitiços, o pior de todos, que é conhecido como inveja. Que o nosso Deus venha tocar na tua vida para quebrar, para desfazer todos os males. Lembre-se que o Senhor Jesus, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz, livra-nos do mal. Então que Deus te livre de todos os males. Inclusive, eu quero que você escreva aí abaixo. Escreve aí abaixo, Senhor, livra-me de todos os males. Escreve aí abaixo, por favor, nos comentários. O nome disso é legalidade. Amém? Você que está entrando aqui nessa madrugada pela primeira vez, Deus sabe o que faz. Deus não erra nunca. Nas coisas de Deus não existem coincidência. Ele trouxe você aqui logo nessa oração porque Ele já viu algo que você não está vendo. E Ele quer te livrar. Você que está pela primeira vez, consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Consegue? Então, quando você clicar nessa palavra, o próprio YouTube irá escrever o seu nome nessa corrente de oração. Seu nome ficará escrito e registrado aqui. E todas as vezes que eu entrar aqui para orar, seu nome, sua vida serão apresentados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém? É gratuito, você não paga nada, tá bom? Clique aí abaixo na palavra inscrever-se. Eu quero orar. E nessa madrugada, eu quero orar o Salmo 91. Eu quero orar o Salmo 91 com vocês, todos que estão aqui comigo agora. E quem entrar aqui em algum momento dessa madrugada, vamos orar o Salmo 91, perdoe, e uma direção muito importante. Durante essa madrugada, você que tem um relacionamento, você que tem um relacionamento e você sente que o seu relacionamento precisa de oração, você sente que está acontecendo algo de estranho, seu relacionamento não está normal, eu quero te ajudar em oração. Mande uma foto sua e da pessoa que você ama lá para o meu Instagram. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já me seguem no Instagram, mas para quem não me conhece, está novo aqui, Instagram Bispo Bruno Leonardo. Eu ainda vou fazer uma oração, um propósito que eu estou entre eu e Deus, e eu vou estar nessa madrugada em algumas orações entre eu e Deus. Eu vou apresentar, claro que não tem como eu ver a foto de todos, mas todas as fotos que chegarem lá no meu Instagram, Deus ele sabe de todas as coisas, eu vou estar apresentando a ele, ele vai abençoar. Amém? Glória a Deus, você crê, toma posse. Nós vamos agora orar o Salmo 91, e que todas as amarras, todos os feitiços, maldições, caiam por terra. Vamos orar com muita fé, eu vou colocar o fundo de oração, e eu quero que com muita fé você ore comigo, repita a poderosa oração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, puloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que nesse momento, cada filho, cada filha do Senhor, que está aqui agora, meu Deus, ouvindo esta oração, que todos que receberem esta oração, Pai, eu te peço, toca, Senhor, na área espiritual, sentimental, financeira, física, familiar, existem pessoas que estão aqui, Pai, que estão sendo setadas por muita inveja, por isso, meu Pai, que muitas vezes, deita, dorme a noite inteira, mas quando chega pela manhã, sente o corpo cansado, pesado, o corpo carregado, parece que tem um peso nas costas desta pessoa, mas nessa madrugada, Pai, eu te peço, repreende, faz cair por terra todos os males, toca na vida, Pai, do teu filho, da tua filha, entra, Senhor, com providência, nessa madrugada, eu declaro que a bênção, que a paz, que a saúde, que a prosperidade de Deus esteja sobre a sua vida, diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, com muita fé, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz, amém, diga, graças a Deus, você verá que depois desta oração, você terá uma madrugada, de sono tranquilo e reparador, antes de você sair, ovelha querida, eu te peço, compartilhe essa oração com sete pessoas, número de Deus, o número da perfeição, tá bom, que cada compartilhamento desse, venha a ser uma bênção, que você está enviando, e uma bênção que voltará muito mais forte para a tua vida, dorme com Deus depois disso, e assim que você acordar, venha para a oração, quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo, não é verdade? Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.